As rodas do ônibus giram, 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 giram As portas do ônibus abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham pela cidade Os para-brisas fazem swish, 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 swish Os para-brisas fazem swish, 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 pela cidade Os faróis do ônibus acendem e apagam, acendem e apagam Os faróis do ônibus acendem e apagam pela cidade A buzina toca pip, 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 pip A buzina toca pip, 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 pela cidade O motor do ônibus faz vrum, 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 vrum O motor do ônibus faz vrum, 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 vrum pela cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As pessoas no ônibus sobem e descem pela cidade O quim chora sempre O quim chora sempre Pua, 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 pua Pua, pua, pua Pua, pua, pua O quim chora sempre Pua, pua, pua Pela cidade Cléo fala sempre Cléo fala sempre Pela cidade Todos eles falam Eu te amo Eu te amo Eu te amo Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Muita cidade Muita cidade Muita cidade